O que é isso? O nosso povo está sendo humilhado É tanta crueldade e por isso eu te falo Que mal está? Que situação é essa? Aqui nosso governo só faz promessa Enquanto lá no sul só sofrimento Quanta gente morrendo por falta de atendimento Eu não sei por que tem que ser assim Tanta verba no estado e os hospitais tão ruins Tem muita coisa que não dá pra entender A troca de governo só nos faz sofrer Nada se muda e o tempo vai passando Enquanto isso o Brasil vai se afundando É em Deus esse mundo complicado Tá tudo errado, não posso ficar parado O nosso povo está sendo humilhado É tanta crueldade e por isso eu te falo Que mal está? Que situação é essa? Aqui nosso governo só faz promessa Enquanto lá no sul só sofrimento Quanta gente morrendo por falta de atendimento Eu não sei por que tem que ser assim Tanta verba no estado e os hospitais tão ruins É em Deus esse mundo complicado Tá tudo errado, não posso ficar parado O nosso povo está sendo humilhado É tanta crueldade e por isso eu te falo É em Deus esse mundo complicado Que mal está? Que situação é essa? Aqui nosso governo só faz promessa Enquanto lá no sul só sofrimento Quanta gente morrendo por falta de atendimento Eu não sei por que tem que ser assim Tanta verba no estado e os hospitais tão ruins Tem muita coisa que não dá pra entender A troca de governo só nos faz sofrer Nada se muda e o tempo vai passando Enquanto isso o Brasil vai se afundando É em Deus esse mundo complicado Tá tudo errado, não posso ficar parado O nosso povo está sendo humilhado É tanta crueldade e por isso eu te falo É em Deus esse mundo complicado Tá tudo errado, não posso ficar parado O nosso povo está sendo humilhado É tanta crueldade e por isso eu te falo É em Deus esse mundo complicado E aí comunidade, vamos nos unir E reivindicar nossos direitos O nosso povo está sendo humilhado MC do Lua, mais uma vez Contando a realidade da vida Todo mundo pra parede agora Polícia, mão na cabeça, encosta aí, encosta aí, vai O que você tá fazendo aqui? Estou de passagem, senhor Em qual bairro você morre? O bairro Landinho, senhor Sai no lugar errado e na hora errada Não, senhor, tô chegando no trabalho Quem tem nessa mochila aí, encosta? Tem a marmita, senhor Tem passagem pela polícia? Não, senhor A gente também não manda a boca O que é senhor? O que é senhor? O que é senhor?